Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Céu da Campanha. Todos os meses nós teremos vídeos falando um pouco do nosso Céu aqui na região da Campanha no Rio Grande do Sul e também falaremos sobre os principais eventos celestes que ocorrem em cada mês. Estamos no mês de junho e nesse mês poderemos observar aproximações da Lua com alguns planetas e também nesse Céu da Campanha falaremos sobre o solstício de inverno. O céu que vocês estão vendo é da cidade de Bajé, no Rio Grande do Sul. Vamos começar então falando da Lua, que no dia 17 estará próximo do planeta Saturno. Ambos poderão ser observados na constelação de Capricórnio, a leste no horizonte, que é a região onde o Sol nasce, por volta das 23 horas da noite. Avançando para o dia 22 e ainda falando da Lua, nesse dia ela estará novamente próximo a um planeta. Contudo, dessa vez será do planeta Marte. Ambos poderão ser observados na constelação de Peixes, entre norte e leste no horizonte, por volta das 3 horas da madrugada. Agora, passando para o dia 23, nós poderemos observar o planeta Vênus, próximo ao aglomerado de estrelas Pleiades, que fica na constelação de Touro, que é a constelação onde o planeta também estará. Eles poderão ser observados entre leste e norte no horizonte, por volta das 6 horas, antes do Sol nascer. Vamos olhar mais um pouquinho para essa região, pois nesse mesmo dia e mesmo horário, nós poderemos observar o planeta Mercúrio, perto da estrela Aldebaran, que é a estrela alfa da constelação de Touro. Agora, para finalizar, vamos falar da mudança de estação do ano, que vai ocorrer neste mês. O solstício de inverno é um fenômeno da astronomia que marca o início do inverno. Nesse dia, o Hemisfério Sul recebe os raios do Sol de forma inclinada, e isso faz com que esse hemisfério receba menos iluminação solar e, portanto, menos calor. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o solstício de inverno ocorre sempre no dia 20 ou 21 de junho. Já no Hemisfério Norte, onde estão os Estados Unidos e a Europa, o solstício de inverno ocorre entre os dias 20 e 21 de dezembro. No solstício de inverno, acontece o dia mais curto do ano, e, consequentemente, a noite mais longa. Enquanto em um hemisfério ocorre o solstício de inverno, no outro ocorre o solstício de verão. Assim, quando é inverno no Hemisfério Sul, é verão no Hemisfério Norte. E vice-versa. O solstício acontece graças à combinação de dois fatores. A translação da Terra, que é o caminho que o planeta percorre em torno do Sol, e a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao seu plano orbital. Graças a isso, a luz solar é distribuída de forma desigual entre os dois hemisférios do planeta. E o solstício é o ponto em que essa desigualdade atinge o seu limite. Nessa época do ano, a incidência solar no Hemisfério Sul é menor. Portanto, a tendência é de que as temperaturas sejam mais baixas. Bom, esse foi o nosso Céu da Campanha da segunda quinzena de junho. E eu vejo vocês no próximo Céu da Campanha. Música 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 Música